Hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo desse lindo cropped, ele veste uma criança de 4 a 5 anos, ele forma conjunto com esse short. Esse short já está no canal, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o joinha e vamos ao passo a passo. Para fazer a blusa eu vou estar usando a cor 685 linha Anne e vou estar usando a agulha 1.75. Eu vou estar iniciando aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, laço a agulha e volto aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. 1, 2, 3, laço a agulha e volto aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Pegando sempre assim, ó. Faço 1, 2, 3, laço a agulha, volto na primeira correntinha aqui, sempre pegando deste jeito aqui, ó. Faço 1, 2, 3, laço a agulha, volto na primeira, pegando sempre os dois aqui e faço 1 ponto alto. Fiz aqui uma quantidade de 40, ficou com 55 centímetros. Vou estar unindo aqui com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessa primeira correntinha. E agora eu vou fazer aqui, vou caminhar aqui pra dentro desse espaçozinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Pronto, caminhei aqui, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e laço a agulha e volto no mesmo espaço aqui, ó, nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Pronto, ficamos com um leque aqui. Agora eu vou fazer 1 correntinha, laço a agulha e venho aqui no próximo espaçozinho aqui, ó, nesse espaço vou fazer 3 pontos altos. Ficando assim. Faço 1 correntinha, laço a agulha e venho no próximo e faço 3 pontos altos também. 1, 2, 3, 3. Ficando assim, ó, os pontos altos, eu vou fazer aqui 1 correntinha, laço a agulha, venho aqui no próximo espaço, faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Sigo fazendo assim por 11 vezes. Fiz 11, agora eu faço 1 correntinha, laço a agulha, venho aqui, ó, nesse próximo, vou fazer um leque aqui. Faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, faço 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pronto, ficou aqui outro leque. Agora, eu faço 1 correntinha e faço em cada espaço desse 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, ó, faço 1 correntinha, laço, venho no próximo e faço 3 pontos altos. Vou fazer assim até completar 7. Cletei aqui os 7, agora eu vou fazer 1 correntinha, laço a agulha, venho aqui no próximo e vou fazer outro leque aqui. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, faço 1 correntinha e venho aqui no espaço e volto a fazer os 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, aqui eu já vou fazer 11 vezes até chegar no outro leque. Ó, faço 1 correntinha aqui e venho no próximo 1, 2, 3. Faço 1 correntinha, vou fazer aqui por 11 vezes. Fiz aqui 11, agora eu faço 1 correntinha, laço a agulha, venho aqui no próximo espaço e faço outro leque aqui. 3 pontos altos no mesmo lugar. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1 correntinha e volto a fazer 3 pontos altos em cada espaço. Vou fazer os 3 pontos altos em cada espaço por 7 vezes. Aqui os meus 7. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Pronto. Prendi com ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto alto. E ando com ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Faço outro ponto baixíssimo. Fica assim. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, venho aqui dentro do espaço e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. No caso aqui, só 2, porque a correntinha aqui já vai contar como 1. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Formou aqui outro leque. Agora, eu faço 1 correntinha e venho aqui, ó. Eu venho aqui dentro desse espaço e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1 correntinha, laço a agulha e venho aqui no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no leque. Quando chegar no leque, eu volto. Porque aqui é repetição de 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Faz 1 correntinha e aqui faz 3 pontos altos. Até chegar aqui no leque. Fiz o meu aqui e agora eu faço 1 correntinha. Laço a agulha e já venho aqui nesse espaço do leque, ó. Eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Fez 3. Aí, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1 correntinha, laço a agulha, venho no espaço aqui e já faço 3 pontos altos. Vou seguir fazendo assim até chegar aqui nesse leque. Cheguei aqui no leque, vou fazer aqui no espaço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, laço e volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Faço 1 correntinha, venho aqui no espaço e faço 3 pontos altos. Vou seguir fazendo esses 3 pontos altos nos espaços até chegar no outro leque aqui. Quando chegar aqui no leque, eu volto. Vocês vão fazer 3 pontos altos aqui. Faz 1 correntinha primeiro, ó. Fiz 3 pontos altos, fiz a correntinha, laço, já venho aqui e faço mais 3 pontos altos. Vou fazer até chegar no leque. Cheguei aqui, ó, já fiz o meu, aí eu vou fazer uma correntinha, laço a agulha, venho dentro do leque, faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço 1 ponto alto. 1, 2, 1, 2, 3. Faço 1 correntinha e volto a fazer ponto alto nesses espaços. 3 pontos altos, né, no espaço, sigo fazendo esse mesmo jeito. Faço 1 correntinha, venho no próximo e faço 3 pontos altos. Vou fazer até chegar no leque. E aqui no leque, faço 1 correntinha. Aí, agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo até chegar aqui no espaço do leque. Chego aqui no espaço do leque, eu faço outro ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, venho dentro do espaço aqui do leque, vou fazer 3 pontos altos. Laço a agulha, venho dentro e faço outro ponto alto. Eu falo 3 pontos altos, mas já contando com a correntinha. Então, faço 1 correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas e volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Aqui, eu já vou fazer os 3 pontos altos, porque não tem a correntinha. 2, 3. Faço 1 correntinha, laço a agulha e volto a fazer aqui, em cada espaçozinho desse, ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos até chegar no leque, ó. Fiz 1, fiz 2, fiz 3. Aí, faço 1 correntinha, pulo pro outro aqui, ó, espaço e faço novamente. Sigo fazendo isso a carreira toda. Quando chegar no leque, vai ser a mesma coisa dessa outra carreira. Nós vamos continuar fazendo assim, porque essa blusa é só repetição. Vou seguir fazendo a quantidade de carreira necessária. Fiz aqui 10 carreiras, ficando assim com 28 centímetros. Agora, nós vamos estar fechando as manguinhas. Aqui na manguinha, é o seguinte, nós vamos estar subindo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu não, eu não vou mais fazer leque aqui, eu vou fazer só os 3 pontos altos, tá? Nos leques, ó. 1 e 2. Fiz 2, porque a corrente já conta como 1. Aí, ficou 3, né? Aí, agora eu faço 1 correntinha, laço a agulha, já venho aqui pro espaço aqui. E volto a trabalhar com ponto alto. 3 pontos altos, só no espaço. 1, 2, 3. Continua fazendo os pontos altos normal. Ó, vai ficando assim. Eu vou fazer até chegar aqui no leque. Chegando aqui no leque, não faço mais leque, só faço 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, faço 1 correntinha, pulo isso aqui tudo, ó, essa parte aqui toda, pra pegar esse lequezinho aqui, pra gente unir ele. Um, ó, eu vou unir aqui fazendo 1 com 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Ó, ficou assim. Agora, eu faço 1 correntinha, laço a agulha e volto fazendo aqui ponto alto nos espaços. 1, 3 pontos altos. 2, 3. 1 correntinha. Vou trabalhar até chegar no outro leque, tá? Cheguei aqui no outro leque, fiz uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, pego esse outro lequezinho aqui, ó. Vou unir aqui com, fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. E aqui eu vou finalizar, ó, nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechado aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou percorrer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Até chegar aqui no espaçozinho do, aqui, ó, nesse espaço. E aqui, agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, porque a correntinha já conta como 3. Ó, cheguei aqui, ó, na cavinha. Agora, eu vou fazer 1 correntinha. Laço a agulha. Nesta correntinha aqui, onde a gente uniu, a gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro dela. 1. 2. E 3. Ó, pra poder ficar igual os outros. Aí, 1 correntinha e continua fazendo os pontos altos dentro do espaço. Vai ser sempre assim. Quando chegar na outra cava, aí a gente finaliza com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Já vou fazer aqui, nesta correntinha aqui, 3 pontos altos. Nesta. Chegando aqui no final, eu vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou arrematar minha linha, porque eu vou dar início com outra cor. Vou fazer com o branco. Eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui essa carreira com o branco, porque a linha acabou. Aí, não ia dar pra terminar. Então, ó. Aí, eu tô finalizando aqui já. Finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou andar aqui com um ponto baixíssimo até eu chegar no espaçozinho aqui, ó. Ponto baixíssimo. E aqui dentro do espaço, eu faço um ponto baixíssimo. E subo. Uma, duas, três correntinhas e começo tudo novamente. Fazendo três pontos altos dentro de cada espacinho desse. Um, dois, três. Uma correntinha. Pou todo o espaço e faço três pontos altos. Vou seguir fazendo assim até eu alcançar aqui, ó, o tamanho desejado que eu quero, tá? Vou ver quantos eu vou precisar e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui. Já fiz a correntinha aqui de espaço. Agora, eu vou finalizar pegando aqui, ó, dentro desta correntinha. Pra estar deixando essa correntinha em relevo. Que nós vamos começar a trabalhar ponto relevo, tá? Aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizei com um ponto baixíssimo. A correntinha ficou em relevo. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha. A correntinha ficou em relevo. Então, aqui o próximo, eu vou pegar aqui por trás, ó. Faço um ponto alto. Laço a agulha. Agora, esse aqui eu já pego pela frente. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Não tem correntinha, tá? Só laço. E já venho aqui, ó. E pego pela frente. Faço um ponto alto. Laço a agulha. Esse aqui eu já pego aqui por trás. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Esse aqui eu já vou pegar pela frente. Faço um ponto alto. Vai ficando assim em relevo. Laço a agulha. Esse aqui eu já pego aqui pela frente. Faço um ponto alto. Laço a agulha. Esse aqui eu já pego aqui, ó. Por trás. E faço um ponto alto. Sigo fazendo até chegar no final. Chegando aqui no final, ó. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha. E já volto fazendo novamente ponto relevo. Agora, ó. Onde tem o ponto aqui em relevo. Faço ele. Laço a agulha. E onde tem o ponto atrás aqui, eu vou pegar sempre ele aqui, ó. Por trás, tá? Laço a agulha. Esse aqui tá pela frente, ó. Já pego ele aqui. E nós vamos fazer assim, pegando os que tiver em relevo, a gente pega pela frente. O que tiver de trás aqui, a gente pega por trás, tá? Ó, esse aqui já tá pela frente, né? Então, vou pegar ele aqui. Esse aqui, ele tá por trás. Já pego ele aqui por trás. Nossa agulha, esse aqui tá pela frente, eu já pego ele pela frente. Eu vou trabalhar assim, até chegar aqui novamente. Quando chegar aqui, finalizo com um ponto baixíssimo e subo três correntes novamente. Porque aqui, agora já é o final da blusa. Aí, vai depender de cada um. Se você quiser uma blusinha curta, você faz umas três, quatro carreiras. Se quiser uma blusa maior, aí faz mais carreira. Tá? Chegando aqui no final, vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vou arrematar o meu fio agora. Só fiz duas carreiras. Se vocês quiserem uma blusinha maior, aí vocês continuam. Se não, arremata o fio. Aqui, eu vou estar fazendo uma carreira de ponto caranguejo, tá? Só pra dar o acabamento na peça. Prendi meu fio. Ó, o ponto caranguejo é a mesma coisa do ponto baixo. Só que em vez de ir pra frente, vem pra trás. Vem no próximo. Vem no próximo. 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 Essa linha que eu estou usando, amigurumi. O nome da linha é unicórnio. Pronto, é só isso, ó. Vai ficando assim. Quando chegar aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pra estar fazendo a manguinha, nós vamos iniciar aqui, ó. Aqui na cavinha já. Eu vou estar usando esse espaço aqui. E esse outro espaço aqui, ó. Esse dois espaços. E eu vou também usar... Aqui, ó. Esse espaço aqui. Pra gente colocar três pontos altos nele, tá? Ó, vai ficar bem aqui. Aqui é o meio da manguinha já. Então, vai ser esse espaço e esse. E vamos colocar três... Ou dois pontos altos aqui nesse espaço aqui. Vou estar prendendo meu fio aqui, nesse espaço que eu falei, né? Eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha e volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar só com dois pontos altos aqui na manguinha. Pronto. E não faço correntinha também, tá? É sem correntinha. Ó, e laço a agulha. Já veio aqui pra esse espaçozinho aqui do meio, ó. E vou fazer dois pontos altos aqui. Uhum. Trouxe. Ficando assim. Agora, eu laço a agulha, porque a gente não trabalha mais com correntinha. E já veio nesse espaço aqui, ó. E faço dois pontos altos. Um. Não é desse aqui, não. É esse aqui, ó. Agora, eu laço a agulha e já venho aqui nesse espaço, ó. Porque a gente não trabalha mais com correntinha. Então, é só... Ó, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Pronto. Fica assim. Ó, nesse espaço aqui tem dois pontos altos. Aqui o do meio, dois pontos altos. E nesse espaço aqui, dois pontos altos. Agora, eu laço a agulha. E já venho aqui pro próximo espaço e faço dois pontos altos. Eu vou seguir fazendo dois pontos altos em cada espaço. Lembrando que não tem correntinha. É só laçar a agulha e já venho pro próximo espaço, ó. Vou fazer os meus e volto. Quando chegar aqui, eu volto. Chegando aqui no final, ó. Para finalizar, o que é que eu vou estar fazendo? Vou pegar essas minhas três correntinhas aqui, ó. E vou finalizar fazendo ela em relevo, tá? Porque nós vamos dar início a ponto relevo agora. Ó, enfio a agulha aqui. E passo a linha e venho e faço ponto baixíssimo aqui. Pronto. A correntinha ficou em relevo. Agora eu subo. Uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha. E já pego esse outro ponto aqui por trás. Aqui, ó. Pra ele ficar pra trás, ó. Pego ele assim. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Já venho pra esse aqui, ó. Pego ele assim pela frente. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Já pego esse aqui por trás. E faço um ponto alto. Laço a minha agulha. Já pulo pra esse aqui. Já pego ele de frente aqui, ó. Pela frente. E esse outro aqui, ó. Por trás. Vou seguir fazendo assim. Faço a agulha. Vou seguir fazendo até chegar nas três correntinhas. Começamos. Um ponto alto. Ó. Ó. Vai ficando assim. Ponto relito, tá? Quando chegar aqui, eu volto. Chegando aqui no final, eu já vou finalizar aqui, ó. Nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, aqui eu subo. Um. Duas, três correntinhas. Laço a agulha. E já venho fazendo o ponto relevo novamente. Aqui, ó. Tá por cima. Então, eu vou pegar por cima. Faço um ponto alto. Laço a agulha. Esse aqui tá por trás, né? Então, eu vou aqui por trás e pego ele. Laço a agulha. Esse aqui, ó, tá aqui em cima. Eu pego assim por cima. Laço a agulha. Esse aqui tá atrás, então, eu já pego ele aqui por trás. Laço a agulha. Pego esse aqui por frente. Pela frente. Laço a agulha e pego esse outro aqui por trás. Vou seguir fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, finaliza na terceira correntinha. E faz três pontos altos e começa tudo novamente. Eu vou fazer três carreiras assim. Aqui a segunda eu vou fazer mais uma. Chegando aqui no final, vou finalizar aqui na terceira correntinha. Chegando aqui no final, eu vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou arrematar o meu fio. Aqui na manguinha, eu voltei aqui só pra mostrar. Ó, eu vou estar passando uma carreira aqui em ponto caranguejo. Aqui na manguinha, eu voltei aqui só pra mostrar. Eu vou estar passando aqui uma carreira de ponto caranguejo. O ponto caranguejo é a mesma coisa do ponto baixo, só que em vez de ir pra frente, vem pra trás. Ó, eu já estou aqui, né? Eu vou continuar aqui pra vocês verem. Tô aqui. Eu venho aqui, ó. Nesse espaço aqui. Enfio a agulha. Pego a linha aqui atrás. Ó, e faço um ponto baixo. Só isso. Eu venho no próximo aqui. Enfio a agulha. Pego a linha aqui. E faz um ponto baixo. Só que na verdade aqui é ponto caranguejo. A gente nem fala ponto baixo, tá? Ó. Vai aqui. E vai fazendo ponto caranguejo até, só pra dar aqui um acabamentozinho na peça. Isso aqui é opcional. Também se quiser deixar só, assim também fica bonitinho. Mas eu vou fazer porque eu vou colocar o licorne nessa blusa, que também é opcional. Aí fica a critério de cada um, tá? Mas só pra vocês aprenderem. Só pra vocês aprenderem aqui o ponto caranguejo. Ó. É bem fácil. Tá? E essa linha que eu estou usando é a amigurumi. Essa linha aqui, ó. A amigurumi e a unicórnio. Quando chegar aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo e arremato meu fio. Aqui eu vou passar uma carreira de ponto caranguejo, tá? Aqui na manguinha e aqui também. Na cor unicórnio. Amigurumi. Isso é opcional. Se vocês não quiserem, também não precisa. Eu vou estar colocando, porque eu pretendo colocar o licorne aqui. Então, só assim também ela já fica bonitinha. Então, eu vou estar fazendo o meu acabamento com esta cor unicórnio. Unicórnio. Só o acabamento mesmo. Aí fica a critério, tá? E aí, o ponto caranguejo é a mesma coisa do ponto baixo. Só que o ponto baixo a gente vem pra frente, né? O ponto caranguejo não. A gente vai fazer aqui, andando pra trás aqui, ó. Fiz o ponto aqui. Aí agora eu vou aqui nesse espaçozinho de trás. Espaço, ó. Só isso. Ó. Vem aqui no próximo. Vem aqui no próximo. 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 Próximo espaçozinho. Ó, gente. É só isso, tá? Vai ficando assim. Eu vou fazer o meu até chegar aqui. Quando chegar aqui, finaliza com o ponto baixíssimo. Somente isso. Ó, já cheguei aqui no final. Aí aqui eu vou só finalizar aqui com o ponto baixíssimo. Próximo. Próximo. Pronto. Aqui eu vou arrematar o meu fio. Ó. Aqui na colinha, eu vou estar passando também uma carreira de ponto caranguejo, tá? Vem aqui, ó. Faço um ponto caranguejo. Vem aqui no próximo. Faço um ponto caranguejo. Vem aqui no próximo. Ponto caranguejo. Pronto. Só fazendo assim. Ó, como vai ficando. Eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui novamente, eu finalizo com o ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo. Vem aqui no próximo. Vem aqui no próximo. Vem aqui no próximo. Vem aqui no próximo.